Música Empresa de transportes por aplicativo reajustou o valor dos preços das corridas e os ganhos por parte dos motoristas O reajuste foi de 14,5% no valor pago pela distância percorrida e de 17% para o tempo de duração de cada viagem Em números reais, o aumento foi de 13 centavos para cada quilômetro rodado e de 2 centavos para cada minuto da viagem É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara Música